Sejam todos bem-vindos ao canal Desmistificando Aquarismo, hoje eu vou dar uma dica para vocês sobre um produto, esse vídeo que não é patrocinado, realmente é um produto que eu uso, gosto bastante e estou dividindo com vocês aquaristas. Esse produto aqui, para quem não conhece, ele é um limpador magnético. E para que serve? Hoje no aquário, é comum aparecer algumas algas no vidro, algas verdes, marrons, nos aquários marinos é comum aparecer uma alga pink, inclusive é muito bonita, mas elas deixam o vidro com aspecto feio. É comum os aquaristas fazerem a limpeza. Eu já usei outros limpadores magnéticos de outras marcas, eu já usei alguns produtos paralelos, como cartão de crédito usado, algumas espátulas de plástico usadas na construção civil, outras que eu já usei para limpar o vidro. São produtos que não arranham o vidro, mas não tem uma performance tão boa. Eu vi algumas indicações desse produto. Eu resolvi comprar, comprei inclusive no Mercado Livre e eu gostei bastante. Ele tem uma fixação muito forte no vidro, ele gruda bem no vidro e ele tem um detalhe que torna ele bem eficiente. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui no vídeo. Ele possui uma lâmina de gilete aqui. Vou até mostrar para vocês. E essa lâmina, ela é bem fininha e ela faz a raspagem da alga no vidro e rapidamente você consegue fazer esse processo e deixa o vidro do aquário com um aspecto mais bonito. aqui ó, está a lâmina. Ele vem com a lâmina, que é aquela lâmina normal, que ela é duas dessa aqui, mas eu encontrei na Shopee essa versão que ela vem dividida ao meio e eu vi que funcionou muito bem. Como que ele é fixado, ele é fixado dessa forma, você vem com essa pecinha, encaixou, fica muito bem presa, vem com o parafuso aqui. Pronto, ele já está prontinho para você conseguir usar no aquário. Como que se usa ele no aquário? Essa parte que vai com o gilete, você coloca dentro do aquário de um lado do vidro e essa parte que tem essa esponjinha, ela fica do lado de fora do vidro. Ele encaixa no vidro e você consegue fazer um movimento que você faz com a mão do lado de fora do aquário e ele vai fazer na parte de dentro do aquário. Então você consegue limpar muito bem. O fabricante, ele indica uma nó que vem na caixinha, você utilizar ele na horizontal, dessa forma. Mas eu vi que na vertical também ele, utilizando dessa forma ou dessa forma, ele também faz uma limpeza muito boa. Inclusive eu achei muito até melhor na vertical. Mas aí é uma recomendação do fabricante. Eu já estou com esse produto tendo 3 meses. Ele tem desempeado um papel muito bom. Até hoje, muitos problemas que teve. Então, eu acho que ele soltou um pouquinho aqui a esponjinha, mas eu colei. Fora isso, eu não tive mais nenhum problema com esse produto. Uma dica que eu dou, um cuidado que eu sempre tomo, é quando você chega perto do silicone, eu não gosto de chegar muito próximo ao silicone com o gelete. Nunca aconteceu comigo, mas eu tenho medo. Como esse gelete é muito fininho, ele entrata dentro do silicone e está causando uma abertura do aquário. Pode ser exagero meu, mas eu prefiro manter uma certa distância da borda. Inclusive, perto aqui do silicone, eu costumo deixar um pouquinho de água. Ou eu venho com o cartão, só essa parte aqui eu finalizo com o cartão. Mas isso é só um medo particular meu. Eu pretendo apresentar para vocês outros produtos que eu uso, para vocês irem conhecendo e também para vocês verem o que realmente funciona no aquarismo. Eu vou procurar apresentar para vocês somente produtos que eu uso e que realmente funcionam. Uma dificuldade que eu tive quando eu comecei no aquarismo era justamente saber quais produtos que funcionam de verdade. Porque você tem uma infinidade muito grande de produtos no mercado. E hoje em dia nós somos bombardeados com um marketing muito grande em cima de produtos X e produtos Y. E o aquarismo fica perdido sobre qual produto que ele vai comprar. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí